É o Mama West Chega mais! Vem no swing! De uma hora! Amor da minha vida, do meu coração Quero teu calor, tô louco de paixão Amor da minha vida, do meu coração Quero teu calor, tô louco de paixão Eu quero demais, você é minha paz Quando eu sou tão Vem me dar teu abraço Me prendi no teu lado, o que desistam Como eu quero demais Você é minha paz, quando eu sou tão Vem me dar teu abraço Me prendi no teu laço, o que desistam Então decida Que você me aceitar Então decida I love you I love you Vem! Vem pra mim Sempre te amei, meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que eu sonhei E vem pra mim Sempre te amei Meu amor Eu vou te amar Diga logo pra mim Você é tudo o que eu sonhei Eu fumo, mas eu não trago Eu fumo, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriagos custa de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriagos custa de alguém A galera diz Eu não pago uma meta Só vou por um lado Eu que apago uma gelada Sou bom de papo A turma comenta Ainda pago o chaco Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro É um brega do meu para Essa mulher é demais Demais Não vou te perder Pois ser Que ainda gosta de mim Essa mulher é demais 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 Não vou te perder Pois ser Que ainda gosta de mim E seu caderno O meu nome ainda está E seu anjeira Diz que é louca pra me amar Se chega a noite Vai abraçar Só pra ver Se estou sozinho Não há de mim Que ele diz Não Não Essa mulher é demais 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 Não vou te perder Pois ser Que ainda gosta de mim Essa mulher é demais Essa mulher é demais 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 Não vou te perder Pois ser Pois ser Que ainda gosta de mim Vem É uma Amaués Um show de emoção Tentou me enganar Tentou me enganar Tentou me iludir Tentou me fazer sofrer Tentou me fazer de bobo Quis me dar o desdobro Quis me dar o desdobro Quis sorrir de mim Tentou me enganar Tentou me iludir Tentou me fazer sofrer Tentou me fazer de bobo Quis me dar o desdobro Quis sorrir de mim Desse golpe eu já estou curado Nesse papo de caolho Eu não caio não Hoje tudo tem que ser misérico Meu corpo tá fechado E o meu coração Nesse papo de caolho Eu não caio não Nesse papo de desdobro Eu não caio não Nesse papo de caolho Eu não caio não Nesse papo de desdobro Eu não caio não Nesse papo de caolho Eu não caio não Nesse papo de desdobro Eu não caio não Nesse papo de caolho eu não quero não Nesse papo de desdobro eu não quero não Pela janela do meu quarto eu vejo a luz que brilha meu olhar É um amor tão bonito e você sabe que não pode me enganar Nunca magico aqui me odeia, eu sei que isso não é verdade Você fugido de mim vai me matar de ansiedade Eu adoro ficar te olhando, é minha paixão, meu desejo Te namorar, te abraçar, te dar um monte de beijo Garota, temosa, meu sou Zé está contigo dentro do coração Garota, temosa, eu troco o teu amor e lá minha paixão Vem! Garota, temosa, eu troco o teu amor e lá minha paixão No mar é para todo o Brasil! Show! Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, delirando Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, delirando Por você, meu amor, quero ficar Com minha vida, sempre vou te amar Você, meu amor, quero ficar Com toda a vida, sempre vou te amar 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 Ah, ah, ah